Mandei uma mensagem pro Marcelinho da Baixo Caverna ontem, que eu tava conjecturando. Conhecendo o espírito de porco de Hollywood, quais são as chances de não terem tentado trazer o Jack Nicholson de volta também? Putz, como Coringa? Caraca! Eu aposto que se tivesse um vazamento tipo o da Sony, a gente ia achar um e-mail ali do Zaslavia, tipo... Dear, dear Jack Nicholson, we're thinking about... Bring you back to do The Joker again in the next Flash movie! Aí você vê a resposta de Jack Nicholson. Fuck off! Mouth! Cara, eu acho que deve ter acontecido antes do Zaslavia sumir até. Quando era o Hamada ainda. Pô, mas... Hamada! É, pô! Outro meteiro pica, né? Mas quem tá surfando em tudo isso, ganhando dinheiro pra caramba, é a Sony, né, cara? Não tem... Você falou do lance dos streamings. Não tem streaming. Não tem streaming. E ela vende pra Amazon, pra HBO Max, pra Netflix. E ela surfa na onda da Marvel. Tem o Homem-Aranha. Sucesso! Sucesso! Ela tá feita porra da vida, cara. E ela vai presentear a gente com o quê? Cravem! Não, é isso! E os filmes ruins da bilheteria, pô! O Venom 1, o Venom 2 e o Morbius. Ele deu bom pra caramba no serviço de streaming, depois. No aluguel. Deu bom pra caramba. E ele foi barato, esse é o pior. Ele se pagou na bilheteria. Ele fez, acho que, 670 milhões que ele custou. E lucrou, tipo, 180 milhões. Cargando tudo isso? Foi? Cara. E depois bombou, depois em casa. E cravem, hein? Ah, cara. Adiado. Adiado, né? Ia sair daqui dois meses. Agora é só o ano que vem. E aí? Esse daí, acho que é um... Nem eles devem estar muito felizes com o que eles fizeram. Você conhece o Miguel Lokia? Não. Não conhece? Ele é um youtuber também. É muito legal, acompanha depois. Tá esperançoso. Não. É Morbius 2, velho. Ele foi mordido por um leão. Como isso não vai ser bom, pô? Um leão radioativo. Não falou de nada, meu irmão. Esqueci que ele tinha sido mordido pelo leão, velho. Ele foi mordido pelo leão radioativo. Caralho. O pai dele é mais creepy que ele, né? Não. E aí, uuuh, é um muerto, né? Esse daí cancelou. Eu fiquei triste. Eu fiquei triste. Esse daí eu tava botando uma fé. Esse eco junto e a... Mano, é um multiverso. Não, eco, eco. Vamos falar de eco? Cara, eco... O que você espera de eco? É porque assim, eu acho que ela é a nova cara do MCU. Eu acho que assim, é o que pode salvar, entendeu? Eco, eu acho que assim, é... Um delírio coletivo, mano. Escolhas infelizes e que geram problemas infelizes, assim. Eu acho que é muito mais do que isso, mano. Não sabe por quê? Porque eu acho que assim, de um meter um projeto... De novo. O que que Hollywood tem tentado muito? Tem feito muito, trabalhado muito. Até pra apagar aí o que fizeram no passado, a questão de diversidade. Sim. Pô, a gente achou uma personagem que é surda, que não tem uma perna. Achou uma atriz que é surda, que não tem uma perna. É isso, né? Não tô vejando não. Não, é isso, é isso. E aí, é uma atriz bacana. É uma mulher. É uma mulher. Pô, mulher, PCD. Pô, legal. Então, a gente tem uma minoria legal aqui. Pô, bagulho de minoria. Vimos como Pantera Negra funcionou. Vimos como Mulher Maravilha funcionou. Como Capitão Maravilha funcionou. O caminho, o futuro é a minoria. Beleza. E o problema da Echo não é ela ser minoria. O problema é que é uma personagem chata. Sim. Que apareceu em Hawkeye. Que nem deu bom. Hawkeye nem deu bom. É, e que ninguém se importa. Tipo, eu até gosto de alguma coisa de Hawkeye. Agora, gosto da Echo não. Mas é que não chegou pra uma stream. Aí tu faz um spin-off de uma série que não bombou. E aí tu... É um spin-off no spin-off, né? Porque Hawkeye é spin-off e dominadores. E aí com uma personagem que não é bem desenvolvida nem nos quadrinhos. E aí tu não tem muita base de história. E aí tem coisa... E aí qual é a mensagem que passa? Ah, ó, filme de minoria não dá certo. Ó, filme PCD. Ó, Lacrono. Porque eles fazem uma falsa diversidade. Eles fazem o filme errado. É porque eles focam em outras coisas, né? Tipo assim, o problema não é ter diversidade. O problema é ser ruim a produção. É isso, é o Echo. Se os caras fazem uma produção boa com diversidade, funciona. Olha o Pantera Negro, sucesso que foi. O grande problema é isso. Pra mim, eu acho que isso é lavar de dinheiro, cara. É com... Não é com... É com só pra você. É, os caras venderam o projeto lá. Falaram, ah, eles vão aceitar. Vamos pegar o dinheiro aí. E acho que é foda, porque a gente tá agora numa rebordosa. Que é assim... Eu tenho um canal do YouTube que eu sigo, que é grande. Não vou falar o canal que é. Mas os caras fizeram o quê? Eles têm o costume de gravar vários vídeos de uma vez. Ah. Só que os vídeos deles são semanais. Então eles gravaram uma sequência de vídeos... Que eu pedi uma mudança de formato. Que a galera odiou. Só que dá pra ver que todos foram gravados numa mesma... Pô, quem é youtuber tá ligado que todo mundo já fez isso. Pega um dia e gravaram. É, gaveta, normal. Só que os caras têm gaveta, sabe, dois meses. Pra um canal semanal. Um canal semanal. Porra, aí eu foda. Então, você vai ver nos comentários... Tem que ser bem evidente, né, pra falar um bagulho desse. É só pancada. Puta que pariu. Mais uma semana dessa porra. Eu não acredito que mais uma semana vocês estão dando dessa. A Marvel é isso. É. Porque tudo que a gente tá vendo da Marvel agora... Ainda não deu tempo do carrinho virar. Não deu. O carrinho vai virar... Essa greve de roteiristas... Apesar de gerar um caos... A gente vai ver filmes menores, filmes com menos dinheiro... Ela é bom porque agora os caras falam assim... Gente, a gente vai ter que parar. Então vamos parar. Recalcular a rota, né? Vamos recalcular. Eu acho que a gente vai voltar... Deadpool 3. No ano que vem. Deadpool 3, acho que... Eu acho que dá uma começada ali. Deadpool 3, acho que vai ser meio... Deadpool, a parte. Sim, concordo. E acho que a melhor coisa que Deadpool é, é a parte. Será que é na série do Demolidor? Eu acho que assim... A série do Demolidor ainda tá nessa... Nesse dia de gravação de youtuber aí? Sim, sim. Pode ser. É que já acabou a gravação, né? É. Não acabou a gravação, mas o roteiro acabou. Então, mas tava na leva também. Mas eles vão alterar o roteiro também. Então, eu acho que agora eles devem estar olhando e falando assim. Porque eles já começaram a falar um pouco disso. Já vi a Marvel falando disso? Do ah, vamos diminuir band. É. Ah, vamos adiar... A Marvel não adiava filme. Não. Quando o Kevin Feige mostrava aquele plano lá... Seguir com. Seguir com. Seguir com. Leia aquilo. Tirando Inumanos. Tudo era... Tudo era perfeito ali. Mas agora, acho que a Marvel, finalmente, ela tá entrando num momento DC dela. Sim. De tipo assim, cara, vamos ter que recalcular uns bagulhos aqui. Porque senão vai perder a credibilidade. Tomar umas decisões melhores. Porque se você parar pra ver os filmes que tem até o Dinastia Kang, não é nada que segura. Aham. E aí você tem... Ainda tem o Capitão América, Brave New World. É. Esse filme daí, eu acho que ele é... Ele tem uma responsa enorme. Porque tem que consagrar o Anthony Mack como Capitão América. Capitão América tem que ser consagrado como um personagem forte. Pô, ele talvez vai ser o líder da nova equipe. Deveria ser. Deveria ser. Como é que vai ser o líder se não tiver um bom desenvolvimento? Então, esse daí tá com uma pica desse tamanho nas costas. E ele vai unir vários núcleos que foram abertos, né? Aquele Dash Huck, do Soro. Da própria série dele. É, até do Hulk, coisa lá de trás. Aquela coisa política da Marvel. O General Ross vai estar lá. Então você vai ter um monte de coisa. Carby Brecht é por Thunderbolt depois. Thunderbolt, você acha que vai ser trabalhado ali. Aí você tem também o Armor Wars. Que é pra entender... Pô, o Armor Wars, pô, nos quadrinhos é legal a saga. Mas o Armor Wars dava pra ser uma coisa tão massa. Pô, pensa. Porque tem aquele rolê que rola no No Way Home. filme que o Damage Control tá querendo pegar a tecnologia do Tony Stark. Que o... O... John Favreau, qual é o nome dele? O Happy. O Happy Esconde. Não sei se vocês lembram que tem toda uma trama paralela disso. Sim, sim, sim. É que eu vi esses dias o filme. É uma coisa que você falasse pra mim, eu realmente nem ia lembrar. Mas tem todo mundo. Tem a polícia lá no início, que eles pegam a gente e tal. E aí ele foge com aquilo, aí prendem ele por causa disso. Tem isso em Miss Marvel também. É, então. A polícia controla os donos na Miss Marvel. E aí é o que que é legal. Pô, dava pra ter todo um arco. Do tipo, das armaduras se... Tipo, pessoas usando armadura pro mal. Que nem o vilão do Homem de Ferro 2 queria. Então, do Homem de Ferro 2 queria. Então, pô, como é que a gente vai caçar essas armaduras? O máquina de combate tendo que ir atrás disso. Aí pode até estar chata do coração de ferro de volta pra fazer um pouco disso. Sabe, dá pra fazer coisas legaizinhas assim, excetar. Mas acho que também faltou uma passagem de bastão que tem uma galera que tá cansada também. Sabe como o Máquina de Combate lá, o Don Tiddle, ele quer continuar muito no... Ah, ele era o Skrull agora, né? Nem era ele. Tava cansadaço nessa série. Cansadaço. Então, pô, podia passar um manto, né? Pô, agora o Máquina de Combate é o, entre aspas, o Homem de Ferro desse mundo. Mas é que vai ficar sempre assim. Sempre o personagem coadjuvante. Tem que fazer os personagens se tornarem os principais mesmo. Só que do jeito que tá, não funciona muito, cara. E querendo ou não, por exemplo, Máquina de Combate, e muitos personagens que estão aqui nessa fase agora, eles são coadjuvantes. E o universo de coadjuvantes acho que não funciona muito. Você tem que ter o universo de principais. Subir pro principal. Você tá falando de subir o nível. É, tem que subir o nível. Tem que subir o nível no Máquina de Combate. Igual foi feito com o Sam Wilson, quando ele entrega lá o escudo, ele vira o Capitão América. Ele assume mesmo o manto. Pô, isso que me pega, porque achei tão legal essa passagem. Porque ela foi tão orgânica assim. Acho que ela foi tão... A série, acho que ela tem os seus pontos baixos, assim. Mas é uma das poucas séries que eu... FandaVision também é boa, mas acho que é do Falcão de Soldado. Acho que é legal. Tem um... É legal, é legal. Esse bagulho do não quero, mas agora eu quero. E por que que eu não quero? Os motivos que ele quer deixar de lado, né? Ele superando. O episódio final é ruim, mas acho que essa construção é boa, né? O problema é que a gente olha a Marvel, a gente vê coisas boas, trufas, trufinhas ali. Mas aí você tem que aguentar um Eternos. Tem que aguentar um Miss Marvel. Deixa eu abrir o superchat aí pra galera. Se quiser participar aí, galera, manda um superchat aí. A galera tá insana aí pedindo o Eternos 2 pra salvar a Marvel. É, tá real. Acho que a salvação é eco, cara. É, que é uma boa. Será que tem uma festa infantil com o tema Eternos? É a crença mais triste do mundo. Você tá ligado quando a mãe vai comprar material escolar? A criança que deve tá implorando pra não ser Eternos, mas é o caderno mais barato. Ah, mãe, vou ter que comprar o Eternos. Tipo quando meu pai me deu um Mega Drive. Puta, pai, tem um Super Nintendo. A Marvel ganha muito dinheiro vendendo produtos, né? Licenciando e tal. Quem que vai comprar uma blusa do Mudok? Eu, mano. Mudok ainda é legal. O Eternos, pai. Você achou o Mudok legal? Não, não, não. O Mudok e o Mudok. A gente vai comparando com o Mudok. Ah, não do Quentumeno. Não do Quentumeno. É que é uma bosta. Porra, um personagem. Mudok é legal. Não, o Mudok é legal, é legal. O Mudok dos animais. Ou porra, o Eternos. Você vai pegar do Superman genérico? O Icaris lá. Porra. Ô, da Macari eu compraria. Ah, vai tomar no... A Macari corre. Ah, é.